Fala de prosperidade, vamos definir o que é prosperidade, então, para começo de conversa, o que é prosperidade para vocês? Essa é a hora de especializar do Wayne, então começa a ser. Existe um conceito importante, né? Prosperidade é diferente de um processo de riqueza. Quando eu falo que eu sou uma pessoa próspera, eu estou dizendo sobre um jeito de pensar e um jeito de agir. Por exemplo, pode ter muitas pessoas aqui no estúdio que ainda não são pessoas ricas, mas são pessoas prósperas por conta do jeito que elas pensam e do jeito que elas agem. Prosperidade não tem a ver com escassez. Escassez significa, por exemplo, pessoa próspera não é escassa. Escassez significa para que eu possa ganhar, você tem que perder. É um jogo onde é ganha-perde. Pessoas que não são prósperas jogam esse jogo. Eu tenho que subjulgar você, eu tenho que ganhar de você. Eu saio na vantagem, você fica para trás. Eu preciso arrancar algo de você. Então, quando eu crio um conceito de prosperidade, eu começo a pensar de uma determinada forma e agir de uma determinada forma. E isso me leva a me tornar, com o tempo, uma pessoa rica. E riqueza significa patrimônio. As pessoas procuram romantizar a pobreza. Mas eu sou rico de família, eu sou rico de saúde, eu sou rico de amor, você é pobre. Então, entende? Porque as pessoas começam a romantizar esse processo. E aqui o que eu estou dizendo. Primeiro, eu me torno uma pessoa próspera. Ou seja, o meu jeito de pensar, o meu jeito de agir. Uma pessoa próspera, por exemplo, ela é abundante. Uma pessoa próspera entende. Eu só entro num jogo, se for ganha-ganha. Você tem que ganhar, eu tenho que ganhar. É ganha-ganha ou nada feito. Como o Stephen Covey dizia nos sete hábitos das pessoas altamente eficazes. Esse é um processo de prosperidade. Prosperidade tem a ver com como é que eu cresço e puxo outras pessoas junto comigo. Como é que eu faço para ganhar e outras pessoas ganharem também. Como é que eu faço para fazer diferença na vida das pessoas. Uma frase que eu gosto muito, que molda e que aponta o que é uma pessoa próspera de fato é a pessoa enriquece quem ajuda mais pessoas. Essa é uma frase que para mim é muito importante. Enriquece quem ajuda mais pessoas. Quanto mais pessoas vocês ajudarem com o podcast, mais rico vocês vão ficar. Quanto mais pessoas ele ajudar com o relacionamento amoroso, mais rico ele vai ficar. Por quê? Quanto mais pessoas... Porque é simplesmente o fato de você derramar mais o bem sobre o mundo. Quanto mais pessoas eu ajudo, mais rico eu me torno. Quando eu digo ajuda, eu não estou falando de assistencialismo. Eu não estou falando de caridade. Eu estou falando de você vender o seu produto ou serviço. Porque o seu produto ou serviço tem que ser um caminho para que a pessoa resolva uma dor na vida dela. Tem que ser um caminho para ela chegar em algum lugar. Então se a pessoa tem esse drive mental, essa linha mental, enriquece quem ajuda mais pessoas, ela não está pensando em entrar em uma pirâmide financeira. Ou comprar a porra de uma criptomoeda para que não sei o quê. Ou entrar no jogo do tigrinho. Ou no blaze, ou seja lá que bosta for, para poder fazer um dinheiro rápido. Porque esse é um dinheiro que ele é vazio. É o cassino. Não tem esforço. Não tem esforço e não tem que servir. Isso é prosperidade. Prosperidade tem a ver com o modelo de pensamento de servir. Eu preciso aqui é serviço dos outros. Cristo já nos ensinou isso. É viver para o outro. Então prosperidade tem a ver com isso. E se eu sou uma pessoa próspera, e aí eu tenho o destravar mental necessário, eu tenho o mentor necessário, eu tenho o ambiente necessário, eu tenho a estratégia necessária, aí eu vou fazer dinheiro. O que acontece quando a pessoa não é próspera e recebe muito dinheiro? Por exemplo, me dá um exemplo de que a pessoa recebeu muito dinheiro rápido. Um prêmio de loteria, um BBB da vida. O que acontece logo depois? Um milhão, um milhão e meio. Exato. Não, pega o caso de loteria, que o cara vai lá e recebe 10 milhões de reais. Ele não fez, ele ganhou. Ganhou 10 milhões de reais. Um dia não tinha, no outro dia tinha. O que acontece depois? Estatisticamente, mais de 95% das pessoas, na loteria americana, esse número já é mapeado há muitos anos, na loteria brasileira há menos tempo. Eles voltam para um estado igual de pobreza anterior. Por quê? O que eles fazem com o dinheiro? Mas, ó, ele torra completamente, porque ele, primeiro, ele não sabe como fazer dinheiro, e aquele dinheiro foi ganhado, então, se ele não sabe como fazer, ele não sabe o esforço que é para poder fazer aquilo. Foi um tiro de sorte, gerir aquilo. Ele não tem a menor ideia. Então, ele se tornou uma pessoa rica antes de se tornar uma pessoa próspera. Entendi. Então, a chave é o primeiro, eu preciso me tornar uma pessoa próspera, porque depois eu enriqueça. E as pessoas invertem completamente a ordem. Mas a pesquisa, tem alguma pesquisa que mostra dessas pessoas que ganharam 10 milhões, por exemplo, o que elas fizeram, as que conseguiram prosperar? São estudos de institutos de psicologia americano, a gente precisa levantar depois, se você quiser disponibilizar isso depois, a gente pode fazer uma investigação e pegar. Mas isso tudo, eles são clássicos, o pessoal da área da psicologia já tem muita ciência disso aí, e o número até é superior, é 98%. E nos Estados Unidos, quando você ganha numa loteria federal, municipal ou estadual, você tem uma escolha que você tem que fazer entre duas opções. Eu quero receber o capital total com um imposto de 50% agora. Então o cara ganhou 10 milhões, ele não ganha 10 milhões, ele ganha 5 na conta dele. Ou eu quero receber 100% do valor, é tipo 95% do valor com o imposto mínimo lá, só que parcelado em 30 anos, em 360 meses. Cara, 85%, 90% das pessoas escolhem pagar 50% de pedágio para ter o dinheiro agora. Ela comprou um ticket, o Highway to Hell mesmo, entendeu? A autoestrada para o inferno, ela vai botar fogo no negócio. Só as pessoas prósperas que ganham na loteria é que escolhem... Cara, eu sei que eu pegar 10 milhões de dólares na minha mão, eu não sei gerenciar 10 milhões de dólares. Então vamos receber em parcelinha aqui para eu me acostumar com isso aqui e eu aumentar meu nível de prosperidade, que é exatamente o que eu ainda estou falando. E aí o que vai acontecer é que quem mantém esse capital é normalmente quem recebe o negócio parcelado. Então imagina você chegar uma loteria dessa e falar eu vou receber 30 mil dólares por mês, durante 30 anos e vou me adequar a isso. É muito mais inteligente. Eu vou falar, me dá 5 milhões de dólares aqui. Mas qual que é o pensamento que a pessoa normalmente tem? Peraí, daqui 30, eu vou receber durante 30 anos, eu nem sei se amanhã eu vou estar vivo. Isso é um elemento de escassez, mostra o quanto essa pessoa é escassa e não é próspera. Então eu preciso aproveitar a vida agora, eu preciso ser feliz agora, eu preciso ter prazer agora, eu preciso transar agora, eu preciso encher o bucho de McDonald's agora, eu preciso fazer tudo agora. então não existe nenhum tipo de movimentação pensando em futuro, pensando em longo prazo, pensando em construir uma vida que vale a pena. Eu preciso fazer tudo agora.